Aqui, agradeço também a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, meu pessoal do Estado do Maior Conjunto das Forças Armadas, que está aqui, e os integrantes de várias agências que estamos reunidos desde ontem aqui. Eu queria, fiz umas palavras aqui iniciais, que eu queria, com a permissão também, aí do meu amigo ministro Ricardo Salles. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou na noite de ontem o decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei da ordem na Amazônia Legal. Esse emprego será basicamente em ações preventivas e repressivas contra ilícitos ambientais e levantamento em combate a focos de incêndio. Até o início da manhã de hoje, formalizaram os pedidos de GLO, garantia da lei da ordem, os governadores de Rondônia e Roraima. Tivemos notícias ainda extraoficiais, não é isso, ministro? Que o governador do Mato Grosso e do Acre estão enviando, ou já enviaram também. As Forças Armadas, mais uma vez, atendem ao chamado da nação e estão prontas a contribuir. O Ministério da Defesa está coordenando, juntamente com demais ministérios e agências envolvidas. Não é somente, não são somente as Forças Armadas. Está aqui, as nossas várias agências, vários ministérios, estamos juntos. O ditado dos paraquidistas antigos, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. A Amazônia possui dimensões gigantescas. Todo o seu território corresponde aproximadamente aos territórios dos seguintes países somados. Finlândia, França, Itália, Inglaterra, Bélgica, Suécia e Noruega. Trata-se de importantíssimo patrimônio do Brasil e temos consciência disso. A ligação das Forças Armadas com a Amazônica é histórica e profunda. Já dizia o antigo comandante militar da Amazônia, o general Rodrigo Otávio. Abre aspas. Árdua é a tarefa de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a dos nossos antepassados de conquistá-la e mantê-la. Fecha aspas. Nos últimos anos, as Forças Armadas aumentaram significativamente sua presença na região. Atualmente, temos empregados aproximadamente 43 mil integrantes das três forças na região norte do país, sem aumentar efetivo, deslocando militares do sul, do sudeste, para a região norte nossa. O Brasil e as suas Forças Armadas dedicam especial atenção ao monitoramento das atividades na Amazônia. Temos o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, coordenado pelo Ministério da Defesa. Ele estava na Casa Civil, voltou para o Ministério da Defesa. Utiliza as mais avançadas tecnologias para monitorar o meio ambiente em toda aquela era. E cito aqui o presente, o gerente do nosso Sistema de Proteção da Amazônia, o Brigadeiro Volkner. Volkner? Ah. As operações de garantia da Lei da Ordem na Amazônia serão coordenadas pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o nosso tenente-brigadeiro do AR, Raul Botelho. As Forças Armadas brasileiras dedicam especial esforço dentro do compromisso do Brasil para a utilização sustentável e preservação da Amazônia. Temos certeza de que, uma vez mais, cumpriremos com sucesso a nossa missão. Então, eu queria também chamar para colocar suas considerações iniciais, antes de uma pequena apresentação do Brigadeiro Botelho, o nosso ministro do Meio Ambiente, Dr. Ricardo Salles. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao apoio incondicional do ministro da Defesa, general Fernando, que, assim como eu, por determinação do presidente da República, está envidando todos os esforços para a adoção das medidas necessárias ao combate aos ilícitos ambientais, aos crimes ambientais na região da Amazônia e também, pela gravidade dos temas que nós temos acompanhado, colaborar com as agências, os órgãos de SEMIBIL, IBAMA, e os órgãos estaduais a quem compete em primeira instância o combate ao fogo, às queimadas em cada um dos respectivos estados. Todos os entes federativos, não só a União, mas os estados também, enfrentam, já há algum tempo, sérias restrições orçamentárias. E, portanto, as atividades correlatas também precisam ser feitas de maneira eficiente para que os recursos empregados tenham resposta na proporção daquilo que é empregado. Nós temos pedido aos estados, desde o começo do ano, para que nos apoiem nas ações de fiscalização e controle do IBAMA e do SEMIBIL, porque são as forças policiais militares estaduais que dão efetividade, que dão apoio, a viabilidade, para que as fiscalizações possam ocorrer naquele vasto território da Amazônia, nos diversos estados. E, mais uma vez, nesse caso específico, também conclamamos os estados a participarem desse esforço. Entendemos que muitos têm limitações, mas não é possível desenvolvermos essas atividades de fiscalização, comando e controle a contento, sem o apoio estadual. Portanto, agora, com a GLO ambiental decretada pelo senhor presidente da República, eu tenho certeza que, com o envolvimento do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, nós teremos muita efetividade naquilo que já vimos tentando fazer com muita força desde o início do ano. Muito obrigado. Vou apagar a luz aqui. Senhor ministro da Defesa, general Fernando, senhor ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, senhores presentes, imprensa, Eu sou o tenente Brigadeiro Botelho, chefe do Estado do Maior Conjunto das Forças Armadas, quem realiza e é responsável pelo emprego conjunto das Forças Armadas, no caso da situação de acionamento de uma operação de garantia da lei e da ordem. Eu vou dar para os senhores agora como é que nós desenvolveremos essa operação de GLO ambiental. Nossa missão inicial, que nós deduzimos do decreto presidencial, assim como da diretriz do ministerial, do ministro da Defesa, em coordenação com os órgãos de controle ambiental, que já existem, e de segurança pública dos estados, combater os crimes ambientais na Amazônia Legal, a fim de contribuir para a preservação do meio ambiente e a percepção positiva do país. Colocamos essa percepção positiva, porque nós já vemos várias ações, já são adotadas no sentido de preservação e combate e repressão e prevenção contra crimes ambientais. A percepção que nós estamos querendo colocar aqui, nós estamos fazendo agora uma ação de maneira concentrada no momento onde as demandas são muito grandes em termos de queimadas. Nós temos um amparo legal, seguimos essa... Houve uma exposição de motivos essa semana, uma reunião com o presidente, junto com o Gabinete de Segurança Nacional e seus ministros, onde identificaram a necessidade de o emprego de um decreto de garantia da lei da ordem para o meio ambiente, em estabelecido decreto presidencial e feito uma diretriz ministerial, uma diretriz do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas para o emprego de meios militares e as regras de engajamento estabelecidas para essa operação, e assim os planos operacionais decorrentes com o acionamento de comandos conjuntos na área de atuação. Nós temos aqui o decreto presidencial, onde foi estabelecido aqui, eu vou dar um foco aqui na... Fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei da ordem e para ações subsidiárias no período de 24 de agosto a 24 de setembro, período de um mês, nas áreas da fronteira e nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação, essas são áreas da União, áreas federais, e outras áreas dos estados da Amazônia Legal que requerem ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, levantamento e combate a focos de incêndio. Claro que o emprego das Forças Armadas, nas hipóteses previstas neste decreto, foi autorizado em áreas da Amazônia Legal, caso haja requerimento do governador do Estado ao presidente da República, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 15 da Lei Complementar 97 de 99. É quando há inexistência, insuficiência, indisponibilidade de meio para que os órgãos de segurança pública, os órgãos de fiscalização não tenham condições de, assim, atuar nessa ação de preservação do meio ambiente. Com isto, nós recebemos essa missão. Na diretriz do presidente de garantia da Lei da Ordem, é prevista que ela seja de caráter episódico, uma área delimitada, que é uma área da Amazônia Legal, e por um tempo determinado. Então, é de um mês a área da Amazônia Legal, e ela é de maneira episódica, que nós vamos fazer a nossa atuação. Com isso, com o decreto do presidencial, é estabelecida a diretriz do ministro, onde o ministro coloca aqui para ações subsidiárias, no período de 24, e tem uma área de estabilidade, um tempo estabelecido, nas áreas de fronteira, como foi falado, nas terras da União, indígenas na Unidade Federal de Conservação, onde as Forças Armadas podem atuar sem necessidade de autorização dos Estados, e outras áreas dos Estados, da Amazônia Legal, que assim o requererem ações preventivas e repressivas, como delitos ambientais para o levantamento e o combate de focos de incêndio. Então, foi estabelecida essa diretriz do ministro, ele determina ao comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que os seus meios estejam disponíveis, de acordo com a demanda dos comandos conjuntos, para estabelecer as suas forças componentes. Assim feito, está aqui iluminada a nossa missão, estabelecida por diretriz ministerial do ministro da Defesa, e a partir daí, a nossa ação. Nós estabelecemos aqui um gabinete de coordenação operacional, onde nós utilizamos não somente os meios, as capacidades das Forças Armadas, mas também, como está dito aqui, juntos somos mais fortes. Nós, sim, demandamos o apoio de todas essas agências, todos esses órgãos, já que está inserido junto à Presidência da República, a Casa Civil, a Secretaria de Governo, o IBAMA, o ICMBio, o Ministério da Agricultura, enfim, todos os meios disponíveis, colocados à disposição pelo Ministério da Defesa. Então, todas essas agências e órgãos, eles estão vinculados, serão coordenados, fazem aqui dentro do Ministério da Defesa, o nosso Centro de Operações Conjuntas estabelecido, onde esses órgãos, os seus representantes se fazem presentes, a partir de hoje, 24 horas, presentes para que nós façamos a interação e a coordenação operacional do emprego de cada um desses meios, entendendo que há, sim, a preservação das competências de cada um dessas entidades, desses órgãos. Respeitadas as suas competências legais, é feita uma coordenação, as Forças Armadas fazem a coordenação, por força de... Nós temos uma capilaridade muito grande, uma capacidade de mobilização e de planejamento, fazemos esse planejamento respeitado às competências de cada um desses órgãos. Para eu indicar os senhores, só como informação, nas regiões do Brasil, na região norte, será a nossa área de atuação, nós temos o efetivo de quase 44 mil integrantes das Forças Armadas, dos quais nós poderemos lançar mão para empregar na ação de acordo com a demanda requerida e apresentada. Então, são aqui efetivos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que perfazem um total quase de 44 mil homens na região norte do país. Essa é a nossa maneira de estrutura de comando e controle, como nós nos organizamos para o desenvolvimento dessa operação. Nós estabelecemos aqui dentro do Ministério da Defesa, como já falei, um centro de operações conjuntas, que é uma coordenação operacional de todo o evento, de toda a operação. Aqui, uma vez estabelecido esse nosso gabinete de coordenação geral, nós acionamos e ativamos comandos operacionais, chamamos de comandos conjuntos, aproveitando a estrutura já estabelecida do comando anti-militar da Amazônia, do comando militar da Amazônia e do comando militar do norte, que é em Belém. Aqui é a Amazônia, aqui é o Pará. Então, nós aproveitando, no curso da ação, se houver necessidade, nós podemos lançar meios das estruturas desses dois comandantes militares de área, por intermédio do estabelecimento de um comando conjunto, que ele estrutura o seu Estado maior, para fazer a coordenação e emprego de todas aquelas agências e órgãos que nós falamos que ficam sob a coordenação operacional desses comandos conjuntos estabelecidos. Nós, aqui no Ministério da Defesa, fazemos só a coordenação e o controle geral, porém, quem conduz a ação planejada são os comandos de conjunto estabelecidos nesses dois locais. E, é claro, com o apoio das agências que já têm cadeira aqui com a gente, e assim como terá a cadeira lá nos estados maiores dos comandos de conjunto estabelecidos. IBAMA, Força Nacional de Segurança, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI e os governos estaduais. É claro que, inicialmente, como foi falado pelo Ministro da Defesa, somente os estados de Rondônia e Roraima, que os governadores já enviaram ao presidente a necessidade de que haja o emprego das Forças Armadas. Mas nós temos condições, de acordo com o despacho presidencial, de os outros estados eles inserirem nesse contexto, nós podemos ampliar a atuação da nossa operação. As células de atuação, como é que nós trabalhamos nesses centros conjuntos que foram estabelecidos, são os comandos operacionais. Nós teremos uma célula de comunicação social coordenada ao SECOM do presidente, da presidência da República, porém, todos os órgãos de comunicação social do Ministério da Defesa, assim como das Forças Armadas, estarão envolvidos nesse contexto. Então, nós estaremos centralizando toda a célula de comunicação social, que eu acho que é uma área muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Temos uma célula de inteligência coordenada aqui pela nossa estrutura, a subchefia de inteligência aqui do Estado Maior de Conjunto das Forças Armadas, a EC2, que a gente chama, com intermédio de um almirante. Nós temos também a subchefia de operações, que é o condutor das operações aqui, que é o almirante Ralf Dias, que será o condutor aqui no nosso TO, que a gente chama, o nosso teatro de operações aqui na Defesa. Ele é o condutor geral das operações, todas as demandas virão por ele, porém ele repassa para os órgãos de ponta para que eles façam realmente as ações necessárias em campo. Teremos também uma célula logística, todos os meios logísticos demandados para a operação, estaremos centrados nessa célula, e uma célula de comando e controle, célula essa que nós vamos mostrar na sequência como é que ela trabalha durante a operação. Temos já aqui as ações em andamento, que eu vou mostrar em outro gráfico mais à frente, outra planilha, como é que nós estamos. Nós já temos hoje duas aeronaves C-130 da Força Aérea Brasileira, desdobradas lá em Porto Velho, duas aeronaves. A aeronave é essa que tem uma capacidade de combate a incêndio, por intermédio de um módulo aeroembarcado de combate a incêndio, que a gente chama de MAFs. Os senhores vão ouvir muito essa palavra, MAFs, é em inglês. E ela tem capacidade de 12 mil litros de água para jogar num incêndio, no combate a incêndio, e capacidade de reposicionamento, uma hora e meia de reposicionamento, volta e decola de novo e faz um novo combate com mais 12 mil litros de água. Com um determinado produto químico, é um retardante que coloca junto com a água, para que ele faça realmente o combate mais efetivo. Temos também a 17 Brigada de Infantaria de Selva. Nós temos a Delegacia Fluvial em Porto Velho. Nós temos o Centro Regional de Vigilância em Porto Velho, que faz parte do contexto do SENSEPAN. Nós temos aqui o nosso representante, Brigadeiro Volkman, lá em Porto Velho. Também temos um em Belém, um em Manaus e um em Brasília, o Centro Regional de Vigilância. Aqui tem as imagens de combate a incêndios florestais. Está prevista na diretriz ministerial que nós façamos isso, e combate a incêndios florestais criminosos. Essa já é a nossa... Hoje já iniciamos a ação. Deslocamos um helicóptero do IBAMA. A data é sexta-feira ontem, às 10 horas, de Cuiabá e Porto Velho. Ele está se deslocando. Deslocamento de quatro aeronaves Air Tractor lançadores de água do ICM Bill. Também está 24 de agosto, sábado, às 10 horas, Brasília-Porto Velho. Está em deslocamento, efetivos... Aliás, desculpe aqui. 24 de agosto, sábado, às 10 horas, Formosa-Porto Velho. Está decolando de Formosa. 18 pessoas de comunicação social, apoiadas pela Força Aérea. Hoje, às 10 horas, já decolaram para Porto Velho. Transporte de 30 bombeiros. São brigadas de contra-incêndio. Bombeiros voluntários para participar da ação. Vindo de Brasília. E estão transportados pela Força Aérea. Hoje, às 3h30 da tarde, em direção a Porto Velho. Combate a focos de incêndio florestal. A FAB, hoje, às 4h30 da tarde, nós já estaremos em condições e faremos essa missão, já da primeira ação efetiva e de combate ao contra-incêndio pela aeronave da Força Aérea que eu mostrei para os senhores, que é a aeronave C-130. Então, essas são as ações que já estão em curso dessa nossa operação. Essa é só uma imagem para os senhores terem do aeronave C-130, lá em Porto Velho. São duas aeronaves, uma para fazer o carregamento, levar todo o material, essas grandes piscinas, colocam no avião e ele faz o combate contra o incêndio, que já é bastante tradicional dentro da Força Aérea, esse tipo de ação quando demandada. Essa é a minha apresentação. Muito obrigado, senhores. Um bom dia. Obrigado, senhoras e senhores. Daremos início agora à nossa coletiva e vamos iniciar por Breno Pires, do Estadão. Bom dia, Breno Pires, do Estadão. O número exato de militares que vão atuar foram falados no número de até 44 mil, mas eu queria entender com mais detalhes. E também sobre os recursos que vão ser empregues. O Ministério da Defesa ainda aguardava a liberação de 20 milhões que estavam contingenciados. Queria saber se isso já está tudo definido também. E, se possível, comentar a possibilidade de utilizar um bilhão de reais do fundo da Lava Jato, da Petrobras, que foi um pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no combate a essas queimadas. Foi solicitado que o governo diga se é a favor ou contra. Breno, depois você complementa. Breno, nós temos aí aquele efetivo, fez questão de mostrar o brigadeiro Botelho, nós temos aquele efetivo todo espalhado pela Amazônia toda. Não é suficiente, mas nós evoluímos muito. Agora, não vamos usar todo aquele efetivo para missões em determinada área, mas nós não vamos precisar levar tropa efetiva daqui para lá, porque nós já temos. Então, por exemplo, a primeira operação em Porto Velho, nós temos em Porto Velho uma sede de uma brigada de infantaria de selva, que tem vários batalhões de selva. Em Porto Velho tem um, são cerca de 700 homens. Então, dependendo do planejamento, pode-se usar 400 homens operacionais ali especializados em selva. É suficiente. Então, ali estão só os meios aéreos que nós estamos adjudicando para lá, porque lá realmente nós precisamos, particularmente, do helicóptero. O helicóptero é muito importante nessa área e os C-130, que já estão lá. Então, depende da missão e depende do local, a gente pode conduzir rapidamente, fazer uma concentração estratégica com o efetivo local. Local que a Amazônia é muito grande, local é da Amazônia mesmo. Em relação de recurso, a gente tem contingenciado, a própria defesa tem contingenciado, mais de 20 milhões. É só descontingenciar o planejamento da Fazenda, da Ministéria da Economia. É esse. É de descontingenciar parte dos recursos que já são aprovados para a defesa. Quer dizer, já estão na lua desse ano. Então, é preso. Isso aí já dá para dar um pontapé bom, não precisa medida provisória. Enfim, é isso aí. O que foi combinado é isso. Quando a outra pergunta, eu passo para o doutor Ricardo. Esse não é um assunto do nosso Ministério, a questão dos recursos provenientes do acordo celebrado com os Estados Unidos de repatriação de parte da verba. Mas a destinação desse recurso foi delimitada quando da celebração do acordo com as autoridades americanas, para qual finalidade seria destinado. Portanto, a mudança da destinação do recurso implica em repactuar essas questões. Portanto, o caminho mais apropriado e factível a curto prazo é o apontado pelo ministro-general Fernandes. Raiane, do SBT. Bom dia, ministros. A gente estava querendo saber como é que estão as investigações, se tem uma equipe responsável, como é que está o andamento disso e se já há indícios que os fazendeiros são responsáveis pelo ocorrido. A persecução penal de eventuais atos criminosos é feita pela autoridade estadual. E, portanto, são os diversos Estados, através das suas polícias militar e civil e órgãos do Ministério Público e Poder Judiciário, que encaminham investigações nesse sentido. O nosso papel é a fiscalização em campo, em caráter complementar, e isso tem sido feito e todas as informações obtidas são encaminhadas para as autoridades a quem cumpre essa persecução. Em relação à nossa parte, Raiane, nós estamos entrando na missão agora com foco em meio ambiente, que não é o nosso foco. Então, é lógico que o pessoal nosso da área de inteligência vai começar a levantar essas coisas e ajudar um pouco aí, está bom? Francisco, do Metrópolis. Bom dia. Algumas perguntas. Primeiro, há um balanço de quantos focos de incêndio estão ativos, estão ocorrendo nesse momento. Segundo a questão, para o ministro do Meio Ambiente, já há algum planejamento para uma nova legislação ou medidas mais duras para coibir e penalizar os eventuais responsáveis por incêndios florestais na Amazônia? E também como que o governo está analisando a repercussão internacional da crise? E mais uma pergunta. Acho que o Tenente Brigadeiro Botelho falou que bombeiros do Distrito Federal teriam ido também, ou estarão a caminho também da missão para ajudar. Queria saber se é isso mesmo. Queria saber se outros estados também já disponibilizaram bombeiros para ajudar vocês aí nessa missão. Obrigado. A legislação que nós temos no Brasil, ela tem já a capacidade de responsabilização. O problema não está na legislação, o problema está na efetividade, ou seja, em colocar em prática aquilo que o arcabouço legal determina. Quanto à repercussão internacional, nós entendemos que há dois caminhos importantes. Primeiro, esse tomado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é mostrar, através de ainda mais ações concretas, a resposta tanto para a sociedade brasileira quanto internacional. E, por outro lado, um esforço permanente de informação diante de um cenário em que há, em muitos casos, desinformação. Essa é uma função importante. Sr. Francisco, Metrópolis, o senhor me fez a pergunta. Realmente, até o momento, nós temos essa Força Nacional de Direito do Distrito Federal. Esses bombeiros se disponibilizaram como voluntários para participar do evento da operação lá em Porto Velho. Os bombeiros pertencem à Força Nacional. Tem uma ramificação de bombeiro. Eu acho que sim, não é? É da Força Nacional, Força Nacional, Força Nacional, tá? Estúdio. Ô, rapaz, você tem idade já, rapaz, não vai cair aí nesse troço. No nosso tempo lá, você era mais novo. Tá bom. Vamos lá. Renata, da Rádio Nacional. Muito bom dia. Na verdade, eu vou reforçar a pergunta do Francisco sobre o número de focos de incêndio, se o comando já tem esse levantamento do número de focos de incêndio, né? E que esse monitoramento vai ser baseado nos dados de que instituto, o INPE vai voltar a ser considerado, os dados do INPE, quem vai fazer esse monitoramento, né? O monitoramento e os dados, e o levantamento do que já teve de focos de incêndio, né? Então, o comando e a operação, ela vai se valer dos dados de que órgão. Bom, na parte nossa que nós estamos entrando agora nisso aí, nós temos um que acompanha isso aí, que é o CIPAM, é o Sistema de Monitoramento da Amazônia. O Brigadeiro Volk, se quiser complementar alguma coisa aí, mas ele é abrangente, é foco de queimada, é garimpo, é reserva indígena, ele presta uma ferramenta que os outros ministérios usam, né? Uma ferramenta que a gente tem, isso aí é antigo, o CIVAM-CIPAM é antigo, e nós temos a base em Brasília, nós temos um centro de monitoramento em Porto Velho, Belém e Manaus. E eles agora estão sendo voltados exatamente para isso aí. Então, nós estamos começando o monitoramento mais efetivo a partir de, vamos dizer, de ontem, né? Ontem, em relação a isso. Não sei se o ministro Ricardo quer complementar alguma coisa, vou. É, os trabalhos são complementares, né, tanto do INPE e CIPAM, então nós temos três antenas Terascan, uma em Porto Velho, uma em Manaus e uma em Belém, o INPE tem mais uma em Cuiabá, então, e os dados são abertos, tanto os dados do INPE quanto os dados do CICIPAM, é só acessar a página e se verá o número e o local exato, a coordenada exata de cada foco de incêndio. Gabriela, da CBN. Bom dia, ministros. Em relação aos focos, então, não tem esse número, vocês não têm esse número arredondado aí de quantos focos ativos têm, pelo que eu entendi. Eu só tenho outras dúvidas. Como é que vai ser a ajuda efetiva dos governos estaduais, como o Tenente Brigadeiro Botelho falou, que eles vão, vocês pediram a ajuda deles, eu queria saber como é que vai ser essa ajuda efetiva. E, à medida que os estados forem assinando esse pedido de ajuda, o senhor disse que só Roraima e Rondônia assinaram ainda. Assim que eles assinarem, é aí que os militares começarão a ir em direção aos estados, é isso? E só uma outra dúvida para o ministro do Meio Ambiente, hoje, ainda em relação à repercussão nacional, internacional, perdão, o presidente do Conselho Europeu colocou em dúvida a ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia por conta dos incêndios. O governo está preocupado com essa possibilidade de não ratificar o acordo por conta dos incêndios na Amazônia? Obrigada. Gabriela, em relação à minha parte aqui, é importante a adesão dos governos do estado, como já aconteceu com Rondônia e Roraima, porque, senão, nós vamos ficar limitados às áreas federais, que são as unidades de conservação e as terras indígenas. Já é alguma coisa, mas não é o suficiente. O suficiente é que, o que eu falo aí, tem que ser uma união de todos, tem que ser do governo, tem que ser do governo do Estado. Todo mundo ajudando é melhor. Então, a gente espera e quase tem a certeza que todos os governos dos estados que compõem a Amazônia legal vão assinar isso aí. Quanto a foco de incêndio, nós já falamos aqui em relação a isso. Bom, é importantíssimo, como ressaltou o ministro-general Fernando, a participação dos estados. Nós enfrentamos, até agora, muita dificuldade em relação a esse suporte estadual. E, nesse momento, isso se torna ainda mais importante. De todo modo, com relação a outra pergunta, nós entendemos que todo acordo comercial, ele envolve negociações e desdobramentos e, portanto, é esse o momento que vive a ratificação. Aliás, a celebrar ontem mais um fechamento de acordo internacional celebrado pelo presidente e pelo Mercosul, nesse caso, com o EFTA, alguns países integrantes também da Europa, Suíça, Liechtenstein, Noruega, enfim. Então, mais um acordo comercial fechado nesse momento. Bom dia, senhores. Eu queria fazer três perguntas. Primeiro, falando de dinheiro, eu não entendi se já está certo ou se vai ser descontigenciado. Eu entendi que tem contingenciado 20 milhões, se descontigenciar vai ser todo esse valor. Então, como é que fica essa questão financeira? E falando disso, nos últimos dias a gente teve esse anúncio de que a Alemanha e acho que a Noruega não iriam mais fazer aqueles aportes no fundo da Amazônia. Então, como é que o governo vai lidar com esse dinheiro que vinha de fundos, ou seja, era um dinheiro extra que entrava e que ajudava ali na prevenção, nas ações de combate às queimadas? Então, se o governo já tomou a decisão de que não vai aceitar dinheiro estrangeiro, então, como é que está sendo a postura do governo nesse sentido? Aí, gostaria de saber, além do Mercosul, que a Gabriela já perguntou, a gente tem a questão da OCDE, que é entrada num grupo que o Brasil pleiteia muito, e no mês que vem, pelo menos o que a gente sabe, é que viria uma missão da OCDE para cá, fazer a fiscalização justamente das questões ambientais que o Brasil precisa cumprir, estar de acordo para entrar no grupo, se há uma preocupação com relação a isso. Dessa visita está sendo já no mês que vem. E uma outra pergunta com relação aos Estados Unidos. A gente sabe que ontem o presidente Bolsonaro disse que conversou com o presidente Donald Trump, que, por sua vez, disse que estaria disposto a ajudar nessa fiscalização e tudo isso. Gostaria de saber se o Brasil cogita aceitar algum tipo de ajuda, seja financeira ou até militar, dos Estados Unidos. São essas as três perguntas. Quatro. Vamos ver, acho que duas eu posso auxiliar aqui e depois o ministro Ricardo aqui. Quanto ao recurso, a defesa tem prevista na LOA, na Lei Orçamentária Anual, aprovado no Congresso já, o orçamento desse ano. Desse ano aí tem um recurso, mais ou menos, na ordem de 28 milhões para emprego em GLO, não é isso mesmo? Para todo ano. Para todo ano. Para todo ano. E foi contingenciado isso aí. Foi contingenciado. É lógico que isso aí são recursos emergenciais que duram pouco tempo. Eu fui responsável pela intervenção no Rio de Janeiro na Maré. Na Maré era mais ou menos um milhão por dia ali. Então, esse dinheiro, se descontingenciar, já dá para um início, ou pelo menos esse mês, aí eu acredito. Depois não, depois nós vamos ter que rever isso aí. Está contingenciado. Está contingenciado. Quer dizer, já está na rubrica Ministério da Defesa. Mas o descontingenciamento é certo? Está combinado. Eu estou numa fase que eu só acredito quando eu abrir o cofre e ver. Mas está combinado. E eu tenho certeza com o Paulo Guedes. Ontem, na reunião com o presidente, estava o secretário de Fazenda, o secretário Valderi. E ele falou isso, que o mais fácil era descontingenciar. Então, está encaminhado. É a Ana, do G1. E a outra, eu vou pular, a Alemanha e Noruega, OCDE. Qualquer ajuda é bem-vinda. Não vamos avaliar. Não foi só os Estados Unidos que ofereceram ajuda. O Chile ofereceu ajuda. Nós já ajudamos o Chile em acidentes lá. Nós já ajudamos o Chile. Foram Hércules para lá. O Chile ofereceu, se eu não me engano, o Equador ofereceu. Então, nós vamos avaliar a situação. E qualquer ajuda é bem-vinda, no sentido de incêndio. É bem-vindo. Está a Ana. A Aplicação da Alemanha e Noruega e OCDE. Bom, com relação à Alemanha e Noruega, não houve um cancelamento. Houve a suspensão do repasse, justamente porque as regras de aplicação do recurso relativas à governança do Fundo Amazônia estão sendo objeto de revisão e renegociação. Portanto, naturalmente que, enquanto essas regras não são definidas, tanto um quanto o outro façam a suspensão dos recursos. De qualquer modo, há um saldo ainda no Fundo Amazônia de mais de um bilhão de reais e que vem sendo usado, inclusive em questões de aparelhamento de equipamentos para o combate a incêndio. Isso não foi interrompido. Então, não sofreu nenhuma mudança em razão dessa discussão das regras do fundo e, tampouco, pela suspensão dos repasses. Com relação ao OCDE, nós temos absoluta convicção de que toda a parte ambiental brasileira, que é importante, bem feita, sustentabilidade, as nossas áreas de conservação, 66% de áreas de vegetação nativa conservadas, um código florestal que é muito moderno, enfim, todos esses temas são bastante sólidos a demonstrar à OCDE ou qualquer outra entidade que queira verificar o nosso estándar ambiental, que nós temos, sim, não só o arcabouço, como todos os mecanismos para continuar sendo referência no tema ambiental. Reinaldo da Folha. Bom dia, ministros. Reinaldo, prazer, muito obrigado. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, por favor, como é que vai se dar a ajuda norte-americana que o presidente americano Donald Trump ofereceu, segundo foi informado ontem. E eu gostaria também de saber, o governo dos dois, por favor, o governo tem tratado as queimadas como algo natural, tem dito que não houve um aumento, mas que elas têm acontecido desde outros governos e agora é uma continuação do que já vinha acontecendo. Se não há um cenário diferente dos anos anteriores, por que é que, então, houve o emprego da GLO, que é uma medida excepcional? Isso não soaria, de certo modo, um pouco contraditório? Obrigado. Bom, vou falar da ajuda americana aqui. A ajuda americana está só na intenção. Olha, disponibiliza ajuda. Não teve outro contato além desse. Tá, Reinaldo? Não teve aí. Não, vou mandar a gente aí, vocês veem o que é que eu preciso. Só teve uma ligação do presidente Bolsonaro com o presidente Trump e ele, olha, se precisar de ajuda, a gente está aqui para ajudar. Então, ficou no nível presidente a presidente. Eu acho que, em relação às queimadas, vocês mesmos, órgãos de imprensa, têm divulgado, de janeiro a agosto, vários institutos, o INPE e outros, o próprio CIPAM, de quanto historicamente, se não me engano, desde 1997 até de janeiro a agosto. Então, esses dados estão disponíveis aí. Se houve encareamento agora, vem o problema da seca, vem o problema ambiental. Eu peço ao ministro Ricardo aí que teça alguma coisa em relação a isso. Dois pontos. A GLO se funda, como o ministro Fernando destacou no início, o Brigadeiro Botelho também, na questão do combate aos crimes ambientais e o tema das queimadas, que é momentâneo. Com relação à parte dos crimes ambientais, o que nós estamos verificando é um aumento gradativo de 2012 para cá e, portanto, a forma de nós controlarmos e atacarmos esse problema, que, no nosso entender, merece um cuidado como esse que é contemplado pelo emprego das Forças Armadas, decorre dessa situação que vem de 2012 até agora. As queimadas, por outro lado, quando você olhar os gráficos, se verifica que, no histórico de 15 anos, 18 anos para trás, esse volume de queimada não distoa tanto, mas se olhar para o ano de 2017 e 2018, que foram anos bastante chuvosos e, portanto, o índice de queimada se reduziu, há uma diferença percentual grande, se você olhar só em relação aos dois anos anteriores. O que nós verificamos é que, aí é uma explicação mais técnica, que o acúmulo, inclusive, de material orgânico não queimado nos anos anteriores, 2017 e 2018, também propicia um aumento maior no ano de 2019, que está muito mais do que os anteriores, esses dois, mais quente, mais seco e, portanto, com o aumento da proliferação dessas queimadas e elas, portanto, assim, se justificam uma medida excepcional. Ivna Souza, da TV Globo. Bom dia a todos. Algumas dúvidas também. Eu gostaria de confirmar quais estados pediram exatamente a GLO, saiu hoje pela manhã no Diário Oficial um pedido do Tocantins e, enfim, a confirmação, na verdade, do emprego da GLO no Tocantins. Então, só queria confirmar, novamente, com o Ministério quais, efetivamente, já têm essa autorização e quais apresentaram pedidos. A gente teve a informação também de que, eu vou checar aqui qual é o estado, mas que também já teria pedido, já teria formulado e estaria encaminhando. Já, já informo o senhor. Ainda para o ministro Azevedo ou para o tenente Raul Botelho, vocês informaram que tem cerca de 44 mil militares na região da Amazônia Legal e que não são todos que vão ser necessariamente deslocados, depende da demanda. Gostaria de saber se já tem uma estimativa de quantos, até agora, vão ser deslocados. Chegaram a falar em 700 homens de Porto Velho, seria isso? Só para saber, tentar ter uma estimativa até o momento. Para o ministro Salles, eu gostaria de saber, o contingenciamento da pasta do senhor já passa de 195 milhões de reais. Gostaria de saber se o senhor tem alguma avaliação de como isso pode ter impactado na fiscalização da região e se o senhor está fazendo alguma gestão junto ao Ministério da Economia para descontigenciar alguma parte. Eu sei que já houve uma liberação de recursos para a pasta do senhor recentemente, mas gostaria de saber se o senhor está fazendo algum esforço para a liberação de mais recursos. Obrigada. Vamos lá. Oficialmente, depois do ministro Ricardo tiver informação diferente, mas eu acho que é isso aqui. Oficialmente, nós temos o pedido de Rondônia e Roraima. Temos notícias que estão chegando do Acre e Mato Grosso. Nós não temos ainda nada além disso, a não ser que esteja chegando o GSI, que é encarregado disso agora. Não sei se o ministro Ricardo tem alguma coisa, mas é isso aí. E quanto ao efetivo, é por demanda. Demanda. Qual é a missão? Qual é a delimitação da área? Então, a previsão nossa é usar o contingente que está mais próximo. Então, se a primeira missão nossa vai ser próxima a Porto Velho, nós vamos usar os efetivos que são suficientes em Porto Velho. Se a demanda for maior, aí sim nós vamos fazer uma concentração estratégica vindo de outras partes da própria Amazônia. A não ser os meios logísticos de apoio ao combate, que são as aeronaves, os helicópteros, aí sim vai ter que um deslocamento do sudeste, sul, enfim, para reforçar a Amazônia, que também tem meios aéreos a disponível lá. Então, esse em relação ao efetivo é isso, é por demanda ali. A demanda que existe até o momento? A demanda que existe até o momento, a primeira operação que nós estamos fazendo é no Estado que já pediu de Rondônia. E lá nós temos efetivo suficiente para isso. E já estamos com as aeronaves lá. Que são aqueles 700 homens que o senhor mencionou antes, o Tenente? São 700, um batalhão de infantaria de selva, são 700. Deixa eu aproveitar aqui, aproveitar a pergunta. Se você me autorizar, eu vou dar um complementado aqui. Nós temos aí na Amazônia, nós temos o melhor combatente de selva do mundo. Nós temos o melhor e maior centro de instrução de guerra na selva, que é o SIGS, que é reconhecido no mundo inteiro. Vários estrangeiros por ano passam no centro de instrução de guerra na selva. Então, é uma ajuda para essa operação muito boa, porque eles são especialistas em selva. E muito bom, e muito bom. Todos eles têm estágio, curso. Os oficiais e sargentos passam nisso aí. Eu vou dar um exemplo. Na Força de Paz na África, no Congo. Eles não estavam tendo sucesso, porque vários contingentes do Congo não entravam na mata. E a ONU nos pediu, nós mandamos cerca de 15 instrutores de guerra na selva para ensinar os contingentes de Força de Paz como se opera no ambiente de selva. Então, essa é uma ajuda que nós vamos dar muito boa pela expertise que os nossos combatentes têm em relação à Amazônia, em relação à selva. Eu acho que anotei isso aqui. Não sei se tem outra. A questão... Todos os ministérios sofreram contingenciamento no início do ano, que, em alguns casos, chegou ao percentual superior a 40%. O Ministério da Defesa foi afetado, o Ministério do Meio Ambiente foi afetado. O Ministério do Meio Ambiente, na época, foi dos ministérios que ficaram intermediários no contingenciamento, da ordem de 20%. Nos contingenciamentos subsequentes, diante do que nós demonstramos no Ministério, que dava para concentrar o resultado dos contingenciamentos em atividade de meio ou despesas administrativas de várias naturezas, nós conseguimos poupar as atividades fim, ou seja, fiscalização e combate a incêndio, razão pela qual os contingenciamentos subsequentes que vieram não afetaram mais o Ministério do Meio Ambiente. E, com isso, as operações que são agora necessárias de combate às queimadas estão se desenrolando normalmente. Faremos agora a nossa última pergunta. Alex Gusmão, da TV Band. E eu aproveito para reiterar o convite para os cinegrafistas que poderão comparecer ao nosso Centro de Operações Conjuntas para fazer imagens lá do local e entender mais efetivamente. Alex. Obrigado. Bom dia, senhores. Ministro Ricardo Salles. Desculpe, só, mas eu estou recebendo a confirmação aqui da Casa Civil que já há quatro pedidos formulados, formalizados. Roraima, Rondônia, Tocantins e Pará. Pegou, hein? Pegou? É. Até agora. Ok. Ministro Ricardo Salles, Alex Gusmão aqui da TV Band. Nós acompanhamos ao longo da semana uma sequência de declarações no ambiente interno e também no exterior. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro chegou a falar na limitação de recursos para aumentar o efetivo de combate aos focos de incêndio, levantou suspeitas também sobre as ONGs, que elas poderiam estar por trás intencionalmente para atingir o governo, por trás dessas queimadas, embora não tivesse apresentado provas. E no exterior, em contrapartida, justamente essas declarações, essa postura do Brasil gerou críticas, inclusive com ameaças de bloqueios, obstrução ao acordo Mercosul-União Europeia. Coincidência ou não, essa ação que nos traz aqui, por exemplo, neste momento, só surgiu após as críticas que vieram de forma pesada do exterior. Na sua opinião, o governo errou no time da adoção dessas medidas toda essa polêmica que prejudica a imagem do país no exterior, que pode prejudicar pelo menos. Poderia ter sido evitada essa polêmica se essa ação prática e efetiva pudesse ter sido adotada logo que a informação foi divulgada, com aumento entre janeiro e o dia 19 de agosto desse ano, se eu não me engano, de mais de 80% do número de focos de incêndio comparado com o mesmo período do ano passado? Veja, acho que é um pressuposto equivocado aí. As queimadas não aconteceram no período de janeiro a agosto. As queimadas no período chuvoso da Amazônia não acontecem. As queimadas são justamente agora, no período seco, questão de 30 dias para trás, 20 dias para trás e em diante, foi nesse momento seco e quente que se iniciaram as queimadas. Portanto, a resposta dada ao governo contra as queimadas foi absolutamente tempestível. Não há nenhuma tempestividade nisso. Perdão. Então, retirando essa parte, foi apenas um dado que a gente colheu com relação ao aumento do número de focos de incêndio. Com relação ao período levantado teria sido de janeiro, embora em janeiro seja um mês chuvoso e não tenha como fazer queimada. Mas, voltando ao início da pergunta, que é a parte principal, o governo avalia que errou no time da adoção de medidas que poderiam até ter evitado essas críticas que prejudicam a imagem do país no exterior? Vou dizer novamente. O problema que deu em sejo a utilização da GLO e de toda essa infraestrutura se iniciou há cerca de 20, 30 dias. Portanto, não há demora. O que o governo precisa, e nesse caso é importante, como está sendo feito aqui, planejar as ações, montar uma estrutura de resposta, resposta a essa que está vindo na exata medida da necessidade. O governo está estruturando essa resposta agora e nós temos certeza que isso vai ser bastante frutífero. Eu acho que essa é a questão. Perfeito. Então, essas ações que estão culminando agora, elas já estavam sendo planejadas há coisa de 20, 30 dias? O governo é um governo de dimensões territoriais. Então, nós temos toda a nossa infraestrutura de fiscalização e controle, por exemplo, dos órgãos federais de controle de meio ambiente, IBAMA e ICMBio, sendo colocadas. As nossas infraestruturas aeronaves, por exemplo, já estavam à disposição dos estados. Os brigadistas já estavam à disposição dos estados. Basta dizer que, na semana passada, quando houve o foco de incêndio na Chapada dos Guimarães e no Mato Grosso, foram 90 brigadistas, 20 bombeiros, a aeronave do ICMBio, ou seja, tudo isso já estava em andamento. O que agregou agora foi a participação do Ministério da Defesa, através do instrumento jurídico adequado, que é a GLO ambiental, nesse caso. Portanto, está absolutamente correta a resposta do governo. Deixa eu complementar, vou te complementar um pouquinho a tua pergunta aí, da agilidade do governo em relação ao GLO ambiental, da agilidade. Já temos gente, foi ontem a missão, nós já estamos com gente lá. E não são só as forças armadas, está aqui, é todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui, as agências. Desde 88 para cá, nós participamos de 8.500 dias de GLO, as forças armadas. Foram mais de 150 operações de GLO. Essa de GLO ambiental é inédita, isso mostra a preocupação do governo Bolsonaro a respeito desse assunto. É inédito isso aí, é inédito. E com a agilidade possível, e foi muito rápido. Nós já estamos aí em relação. Agora, uma série de ações, como o ministro Ricardo disse, já estavam sendo feitas pelos órgãos competentes. E as forças armadas não são órgãos competentes em relação a isso. Elas são no momento de emergência. Emergência aproveitando a capilaridade nossa, aproveitando a logística nossa. Então, eu reforço a ação imediata que o governo teve em relação a esse assunto. Então, agradecemos a presença de todos. E aqueles que desejarem visitar o nosso centro, peço que aguardem aqui para que nós possamos coordenar. Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a presença da MIT, que para a gente é importante, ver as nossas ações, mas também aos que estão integrando a essa missão aqui. Para todos vocês aí. Muito obrigado por alguma coisa aí. Tá, pessoal, muito obrigado. Você acompanhou a entrevista coletiva com a participação dos ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Tenente Brigadeiro do Arrao Botelho, sobre as ações para combater as queimadas na Amazônia. Continue agora com a programação da TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto